Próximo aqui é o... não sei o nome dele. Boa noite, tio Chico. Oi, Fih. Pensando em comprar uma Twista e queria aqui tirar uma dúvida. Fui na Honda, sabendo como é que estavam as condições para comprar. E aí, já tinha assistido seus vídeos sobre o consórcio. O cara me ofereceu a primeira coisa que me ofereceu foi um consórcio. Aí, eu fiquei meio assim, tipo, vou dar uma chance para esse cara. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o consórcio. Aí, ele falou, 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 comparou a parcela do consórcio com a do financiamento. E, realmente, a do consórcio fica muito mais barata. Segundo ele, porque consórcio não tem juros, é só a taxa de administração. Que, na maioria das vezes, é menor do que a taxa de juros do financiamento. E, realmente, eu constatei que isso é verdade, porque a parcela ficou muito mais barata. Aí, eu perguntei para ele, assim, e depois que contemplar, a parcela vai ficar fixa? Porque o consórcio vai virar um financiamento, né? Aí, se não, o consórcio não vira um financiamento. É consórcio até o fim. Contemplou, vai continuar no consórcio. Tanto é que, depois que contemplar, de acordo com que o valor da moto vai subindo, A parcela também vai subindo. Aí, criou uma dúvida na minha cabeça. Pô, mas como assim? Se o consórcio vira um financiamento e financiamento é parcela fixa? Como que eu já estou com a moto? Estou contemplado, já estou com a moto e, tipo, vai continuar subindo a parcela pelo consórcio. E como assim o consórcio não vira um financiamento? Aí, eu fiquei assim, né? Como é que eu tinha assistido seus vídeos? Aí, eu fiquei assim, na dúvida. O que você acha aí? E outra dúvida, que eu lembrei agora. É, a CB Twist 2023 já foi lançada? Tem um site que eu vejo que sim. Chego na concessionária e diz que não. Aí, tipo, você sabe dizer se já foi lançada ou se não? Qual a previsão de lançamento? Estou na dúvida também. Porque se já tivesse sido lançada, aí eu vou caçar meio que comprar agora. Se não, aí eu vou esperar, né? Porque talvez esteja perto de lançar, né? 2023, aí a moto já pega atualizada. Felipe de Teresina, ele escreveu aqui. Um beijo, Filipão. E, cara, primeiro, Twister ainda não foi anunciado. A gente está falando aqui ainda em novembro de 2022. Acredito que até dezembro de 2022, a Honda Asa de Frango anuncia aí adesivos e cores cabriocráticas para essa moto. Felicidade para os rondeiros e os amantes de adesivos cabriocráticos e medial vagens e também para o nosso querido Vanderlei. João Vanderlei, de Pernambuco, que é o maior produtor de adesivos da Honda e da Yamaha. Ó, seguinte, Felipe. Presta atenção. Consórcio. O vendedor, vendedores de consórcio, eles fazem um curso com mochila de criança. Eles fazem uma projeção astral à noite. A Honda programa essa projeção astral à noite para todos eles. Eles vão até o inferno, fazem um curso, um mini curso com satangôs. Mochila de criança, sete peles, o demônio, maldito, mal falado, satanás. E eles vão lá, ficam bonitinhos lá nas chamas do inferno, sentadinho bonitinho no chão, quente, queimando o fufu. Todos eles bonitinhos na projeção astral, porque fisicamente não dá ainda. Então eles ficam lá tomando esse curso com os satangôs de como enganar as pessoas. Eu estou falando de vendedores de consórcio da Honda, da Yamaha e de qualquer outro. Mas geralmente Honda e Yamaha, eles têm aí o pacto com o mochila de criança, sete peles. E é tudo igual, tá? É a mesma sucursal que atende a Honda e a Yamaha. Então os vendedores, todos eles, eles têm essa projeção astral para ter esse mesmo curso de como enganar o cliente vendendo o consórcio. E aí você foi bem sagaz em levantar alguns pontos. Eu vou citar alguns dos pontos que você colocou. Quando o vendedor, treinado pelo mochila de criança, em projeção astral, vendedor da Honda, da Yamaha, mas em específico o que falou com você, ele afirma que o juros é menor, em tese sim. E que no final das contas fica mais barato os juros, em tese sim. Mas vamos pensar comigo como é que é o esquema do consórcio. Consórcio, ele não é de Deus. Não é uma coisa de Deus, gente. É do capiroto. O capiroto inventou e cochichou na mente de algum empresário brasileiro lá atrás. Só brasileiro, tá? Porque aqui só tem essa bosta aqui no Brasil. E aí o empresário brasileiro fez. Cara, é isso. Vamos ganhar dinheiro. E aí só tem aqui nessa bosta desse país. E aí os patriotas vão ficar. Isso aqui é um país não é uma bosta. É uma bosta sim, filho. Pra ter 14% de aumento no consumo de consórcio no Brasil. É porque é um país de bosta mesmo. Um monte de gente que não tem conhecimento, não tem educação financeira. Não busca informação. E aí Tebilu acabou de entrar na live falando pra buscar informação. Busque conhecimento. Tá aqui, ó. Conhecimento tá aqui, ó. Na hora de ficar olhando TikTok, menininha dançando, jogando Free Fire, essas bostas. Tá aqui, ó. Vocês sabem. Pra saber qual a mãe é pra poder destruir lá o troço lá do Free Fire, vocês sabem. Pra ficar vendo XVI também. Mas pra poder buscar informação de onde aplicar o seu dinheiro, não. Ah. Então, o consórcio. O cabra vai lá e fala taxa de juros, babababa. O consórcio, no início, quando você não é contemplado, você é credor. Ou seja, você dá o dinheiro. Pronto. Você é mil maravilhas. Pro credor vale tudo. Tudo. Maravilha. O vendedor, a primeira parcela que você paga é do vendedor. Então você tem até sete dias pra desistir. Se você assistiu o canal do Tio Chico, ainda tá nos sete dias, tá assistindo esse vídeo aqui, ainda tá nos sete dias, pode ir lá, manda cancelar e cancele. É seu direito. É seu direito cancelar. Você tem até sete dias. Você vê sete dias, o número é um número bem sugestivo. Você tem sete dias pra desistir. Presta atenção. E aí, desistindo, o vendedor vai ficar louco da vida com você. Porque aquela primeira parcelinha que você pagou é dele. É do vendedor. Por isso que eles ficam loucos. Eles ficam enrolando. Não, peraí, calma, peraí. Porque é dele essa primeira parcela. Você tá dando pro vendedor. Mas vamos lá. E tudo isso é no treinamento lá com o mochila de criança, tá? E aí, você é credor. E aí, o vendedor fala, mil maravilhas. Você vai tirar a moto em três meses? Mentira. Mentira. O cabra pra tirar a moto em três meses, ele tem que dar 80% acima de lance. 80% do valor da moto. E aí, o cara que faz um consórcio, o cara que faz um consórcio e dá 80% de lance, o nome dessa pessoa é jumento. Não tem outro nome, a não ser chamar um ser desse, com todo respeito aos jumentos, de jumento. Porque se eu tenho 80% do valor da moto... É um... É por isso que eu digo. É gente que tem 80% do valor. Se você, amiguinho ou amiguinha, fez isso, você é um jumento. Você precisa estudar, volta pra escola, tem aí, ó, telecurso, sei lá. Você vê no YouTube aí das antigas, telecurso, segundo grau. Pesquisa aí, fio ou fia. Você tem 80% do valor da moto. Pra que você vai fazer um consórcio, demônio? Você pega, aplica esse dinheiro, ou dá... E divide no cartão, a moto já sai sua, já sai no seu nome. Não é alienada. Você não vai ficar pagando aumento de moto. Eu vou explicar isso. Mas, com certeza, a pessoa que faz um consórcio e tem 80% do valor da moto pra dar de lance... O nome é jumento, com todo respeito aos jumentos. Continuando. Então, você não tira em três meses. Porque você tem que dar um valor muito alto de lance. Porque já tem muita gente lá na frente querendo dar o lance maior. Então, quando o vendedor te falar, três meses sem tirar... É mentira. Três vezes você tira a moto? Três meses. É mentira. Ele tá te enganando. Lembra do curso lá, especializado... Projeção astral com mochila de sete... Mochila de criança, sete pele? É isso. Aí você vai ficar pagando, pagando, pagando... E você pode ler aqui os comentários. Eu vou fazer um corte dessa zorra aqui. E você vai ver os comentários do povo todo dizendo aqui. Eu fui enganado, fui enganado, fui enganado. É a pior coisa que eu fiz. Pior coisa do mundo. Eu tô num consórcio. Eu não tinha assistido o canal Tio Chico. Você vai ver um monte de gente falando isso. Consórcio é uma bosta. É horrível. Aí o que vai acontecer? Você vai pagar uma moto zero todo mês. Como assim, Tio Chico? Porque quando você tá no consórcio, cada vez que aumentar o preço da moto, você vai ter que pagar o reajuste da moto. Lembra que você pagou uma taxa de juros? Você tá pagando a taxa de juros. O juros, ele tá embutido no valor da taxa de administração. Tá lá. Os juros existem. Não tem almoço grátis. Então você tá pagando juros. Mas toda vez que a moto tiver um reajuste, vai ser reajustado também no valor da sua parcela. Independente se você pegou a moto ou não. Lembre-se, você é credor. Você ainda não tem a moto. Você tá lá pagando. Até você ser sorteado. Gente, é um grupo gigantesco. Até você ser sorteado e até você ter dinheiro pra dar o lance. Lembrando, geralmente as pessoas que estão no consórcio não tem nem 50% do valor de lance. Porque as pessoas que tem 50%, que tem o mínimo de inteligência, que não são jumentos, com respeito aos jumentos, pega esse dinheiro, dá de entrada e divide no cartão. Faz outras modalidades. Consegue um consignado. Tem mais inteligência e não entra em consórcio. Quem entra no consórcio que tem 50% de entrada é porque é analfabeto funcional. Desculpa a gente falar isso, tá? É analfabeto funcional mesmo. Não sabe usar essa bosta que é chamada celular. Não sabe usar. Não sabe buscar informação. E eu tenho que falar isso dessa forma porque as pessoas elas gostam muito de pipoca, sabe? Toma aí pipoca. Toma confete pra você. Eu sou seu amiguinho. Não sou seu amiguinho não. Eu tô aqui pra falar a verdade. Eu tô aqui pra apertar você. Eu quis dizer aqui, ó trouxa, não faça consórcio não. Você vai se lascar. E aí no dia que você é contemplado... Oba, fui contemplado. Eiba, sou sortudo. Pronto, fui contemplado pro sorteio. Vamos lá. Fui sorteado. Ha, agora me dei bem. Ha, 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 ha. Me dei bem. Vou pagar a taxa de juros barata. Menos do que financiamento. Me dei bem. Tirei a moto em seis meses. Fui sorteado. Ô trouxa. Presta atenção. Ó, você tirou a moto. Sua moto desvaloriza. Mas o seu valor de boleto aumenta. Por quê? Porque você continua pagando a moto zero para os outros do grupo. Porque os outros ainda não tiraram a moto. Então você tem que pagar para os outros também. Afinal de contas, o consórcio é um grupo que todo mundo tá se ajudando ali pra um deles conseguir alcançar a moto. Isso não é legal. Não é legal mesmo. Então você tá sempre pagando a moto zero para quem ainda não foi contemplado no grupo. Como assim, tio Chico? É óbvio. E aí vem. Será que a taxa de juros, ela não fica... Ela fica no mesmo preço. Mas será que vale tanto a pena? Porque eu tenho certeza. Quem comprou uma moto financiada há dois anos, o valor da parcela tá fixo. A taxa de juros tá fixa, mas não aumenta como quem fez um consórcio há dois anos. E mesmo assim foi contemplado. Pode ter certeza que quem fez consórcio há dois anos e tirou a moto, tá pagando uma parcela muito mais cara do que quem financiou uma moto há dois anos, que tá com a parcela fixa e tá com juros fixo. Vocês entendem? Então não tem nada de benéfico nisso. Porque em momento como tá hoje, nesse período de taxa de juros alta, selic subindo, instabilidade na economia, os preços e lá fora a tendência de motos aumentar, o preço dos semicondutores, o preço dos insumos, ou seja, as peças pra montar as motos e das commodities, que é a matéria-prima pra se construir uma moto, a tendência é aumentar o preço de tudo. Faz com que a moto aumente o preço também. E o que que isso vai fazer? Ô amiguinho e amiguinha que vai fazer consórcio, o teu boletão vai aumentar. Porque há anos atrás, antes de 2020, porque a grande mudança na percepção do consórcio, e eu sou um trouxa em reabilitação, eu fiz consórcio em 2019, tá? Eu tô falando isso com conhecimento de causa, eu sou um trouxa em reabilitação. Ainda sou um trouxa. Eu fiz consórcio em 2019, trouxão aqui, burro. E aí eu tô até hoje pagando por isso que meu dinheiro tá preso até 2024. Eu sou um trouxa. Então por isso que eu tô falando, experiência própria. Não tô dizendo, ah, você é um trouxa, eu sou esperto. Não, eu sou trouxa. Eu sou burro. Porque eu fui ignorante de não pesquisar. Porque na época, as motos aumentavam uma vez por ano. Uma vez por ano. Então a gente tinha a tola percepção de que não aumentava muito. Mas aumentava. Às vezes aumentava mil reais por ano. Isso é um aumento significativo pra uma moto. Mas a gente era trouxa. Aliás, somos ainda. Eu ainda sou um trouxa porque eu não peguei meu dinheiro de volta. Então eu achava, não, aumenta uma vez por ano. Mas o aumento é uma pancada. Quem lembra, vai... Quem recordar aí sabe que eu tô falando a verdade. Então a percepção que a gente tinha antes de 2020 é um aumento só por ano. Mas não é essa a verdade, galera. Agora, a cada três meses as motos têm reajuste. Podem olhar aí no histórico anual. A cada três meses, a cada 90 dias, tem reajuste das motos. Recentemente teve reajuste de algumas motos da Honda. A cada três meses tem reajuste. E vai afetar o teu boletão lá dependendo da moto que você fez. Então ao invés de ter um reajuste anual, você vai ter vários reajustes por ano. E não é coisa barata não. Tem reajuste aí. Tem gente que começou consórcio há dois anos pagando 250 reais. Hoje tá pagando 450, 500 reais. É um fato. Deixa aí quem tiver aí. Coloca aí nos comentários quanto começou a pagar e quanto tá pagando hoje. Pra vocês verem um absurdo. Então esse papo de vendedor de que você vai pagar uma taxa de juros menor, isso não quer dizer nada. Você não tem nenhuma segurança no consórcio que o teu valor do boleto não vai estourar, não vai aumentar 100, às vezes até 200% do valor até o fim do teu grupo de consórcio. Esse é o perigo do consórcio. Você não tem controle. Porque você tá à deriva de acordo com o mercado. Se o preço das motos aumentar demais, você se lascou. Se aumentar pouquinho, você lascou-se menos. Mas você acha que o preço das motos vai baixar? Não irá. Então presta atenção. Acorda pra vida. Não faça consórcio. Tá bom? Felipe, valeu. E eu não vou nunca me cansar de fazer vídeos de consórcio pra tentar abrir a mente das pessoas. Isso aqui não é conhecimento sagrado, nem magia, nem nada não. Isso aqui é uma coisa básica. É só a gente entender, colocar, fazer uma matemática básica e entender que os juros compostos, quer que seja, os juros do financiamento é abusivo, é bizarro. Mas você pelo menos tem uma parcela, e eu não tô defendendo financiamento não, tá? Mas você tem uma parcela fixa, você tem um juros alto e você ainda pode amortizar as parcelas. Outra coisa, consórcio, se você for até no consórcio da Ronda e da Yamaha, no site, diz lá. Não recomendamos, eu já fiz um vídeo mostrando, tá? O próprio consórcio não recomenda a quitação do consórcio. Não recomenda. Sabe por quê? Se você quitar o consórcio, você só será contemplado por sorteio. Então o próprio consórcio não recomenda. Você só será contemplado por sorteio ou no lance. Se você quitar o consórcio, você não terá a possibilidade de dar o lance. Você só será contemplado por sorteio. Me diga, quando essa modalidade é boa? Onde? Só se for no inferno mesmo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.